Atenção forrozeiros, o Externato São Francisco de Assis, em Aracaju, realiza mais uma edição do Arraiá do Chico. É evento solidário que ocorreu nos dois últimos, infelizmente não ocorreram nos dois últimos anos em formato de live, só ocorreram em formato de live e agora retorna de forma presencial. O evento é para comemorar os 58 anos da instituição que atende aproximadamente 100 crianças. E o nosso repórter Vinícius Mercenas conta os detalhes dessa festa linda. É com você, Vinícius. Olha, pois é, viu? Depois de dois anos, quem não foi que sentiu saudade, né? De toda essa folia, de toda essa alegria que é o período junino, né? Que traz aí o São João. Foi pensando justamente nisso que o Externato São Francisco de Assis retornou com o Arraiá do Chico, que vai trazer uma programação bem extensa aí para toda a família. E é justamente sobre isso que eu vou conversar aqui agora com a irmã Mabel, que já está aqui comigo, irmã. Bom dia, boa tarde para a senhora. Bem-vinda aqui ao Sistema Atalaia de Comunicação. Eu já queria saber como é que vai funcionar esse Arraiá, hein? Paz e bem. O Arraiá, muita animação. Daqui a pouco, gente, vem para cá, dá tempo, 14 horas, 4 atrações. E a principal atração são as crianças e o público de casa que vem para cá festejar conosco depois de dois anos de pandemia, se divertir, mas, sobretudo, fazer um gesto de solidariedade para ajudar a manter esta obra que existe há 58 anos. E aqui no local a gente já percebe que já está todo enfeitado. Tem bandeirola, tem casinha, tem comida típica, vai ter de tudo, né? Estamos no ritmo, estamos com comida típica, canjica, beiju, tapioca, várias, várias, várias comidas, pescaria, então vai ter muita alegria você fazer a diferença. Agora como é que funciona? Tem ingresso disponível ainda? Tem um valor simbólico, né? Para todo mundo vir aqui marcar presença. O ingresso na verdade é uma doação de 20 reais, você pode fazer na hora e tem a recepção aqui nossa que você vem, compra, ajuda, se diverte, faz toda a diferença aqui na nossa obra social. Ou seja, um evento para toda a família, né? Toda a família e vai agora das 14h às 20h. Ou seja, daqui a pouquinho, vamos finalizar só fazendo um convite para o pessoal de casa vir marcar presença no Arraial do Chico? Venha, gente, venha, saia de casa, venha se divertir. Aqui na Avenida Doutor Edésio Esveira de Melo, externato São Francisco de Assis, apenas 20 reais. Você vai ajudar a instituição, vai se divertir com Zane, com Diego, do Acordeon aqui conosco, um som aqui ao vivo, com Maraís, a Dama do Forró e muita coisa boa. E então tá aí o convite feito pela irmã Mabel aqui no externato São Francisco de Assis. E a gente vai encerrar essa entrada aqui, ó, ao som de Diego, do Acordeon, que vai mandar para lá na sanfona, viu? É com vocês no estúdio, ó. Música Bom demais, você ajuda e ainda dança o forró. Obrigada, Vinícius.